Rapaziada, pega a visão, mano Olha só como os meus robux tá aqui dentro do meu Roblox Aqui no meu celular em tempo real Só utilizando esse mod aqui, menu, mano Ativei aqui as opções de robux infinitos E olha só como os meus robux ficou, mano Literalmente, em tempo real Não vou dizer que é fake, rapaziada Olha isso aqui, mano Realmente funcionou, tá ligado? Ativei aqui essas duas opções E, mano, realmente funcionou, mano Olha, em tempo real Tô gravando exatamente agora E realmente funcionou Tá muito brabo esse mod Bora pro vídeo, rapaziada Que tá muito brabo, mano Só vamos Rapaziada, antes da gente tá começando o vídeo Eu tenho que tá falando uma coisa muito top pra vocês, beleza? O aplicativo do Kawaii está com um novo bônus Por tempo limitado E que bônus é esse? Bom, basicamente, se você utilizar esse código promocional Dentro do aplicativo Kawaii Você já vai tá iniciando com 10 reais No aplicativo, rapaziada Se você estiver baixando o aplicativo do Kawaii Por esse link que eu vou deixar no comentário fixado Você ganha 60 reais por baixar pelo link, beleza? Ou seja, você pode sacar Comprar o que você quiser Até mesmo recargar o seu celular Então, pessoal, não perca essa oportunidade De tá ganhando dinheiro em casa Tamo junto E bora pro vídeo Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Sr. Pizza E bom, pessoal Sejam todos muito mais que bem-vindos Pra mais um vídeozão Muito brabo Aqui no meu canal, beleza, rapaziada? Mano, e é exatamente isso que vocês leram No títulozão desse vídeo No vídeozão de hoje, beleza? Eu vim tá trazendo pra vocês Um vídeo aqui de Roblox, beleza? Pra vocês conseguirem, mano Ganhar muito e muitos e muitos Robux De uma forma totalmente gratuita e simples, beleza? Mas antes da gente tá começando o vídeo, mano Eu já peço de coração Que o geral que é novo Se inscreve muito aqui no meu canal, beleza? Ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem todos os vídeos que eu for postar E, mano, deixa o lequezão nesse vídeo Porque esse vídeo tá muito brabo E agora sem minhas regulações E sem minhas delongas Já vamos pro vídeo, rapaziada Rapaziada, mano Minha adicção não tá boa Então se eu tiver errando muita palavra Me perdoe Mas bora lá Hoje em dia eu tô utilizando, mano Um mod menu no Roblox, tá ligado? Na nova versão do Roblox Que tá 100% atualizada Em 2024, tá ligado? E é isso, beleza, mano? Então aproveita Porque esse aqui tá funcionando Na última versão do jogo do Roblox, certo? Primeiramente, mano A primeira coisa que eu vou falar pra vocês Pra funcionar esse método É você vir aqui na sua Play Store, tá ligado? E vir aqui na barra de pesquisa E pesquisar pelo jogo Roblox Consequentemente Por você estar pesquisando Se você chegou nesse vídeo De paraquedas Você já tem o Roblox Da Play Store instalado O que você vai fazer? Você vai desinstalar, tá ligado? No caso O meu tá aqui Desinstalar e jogar Mas eu não tô com o Roblox Instalado pela Play Store Eu instalei o Roblox Por esse link Que eu deixei no comentário fixado Pra vocês instalarem também, beleza? Que é o mod A modificação do Roblox Com o mod Beleza, mano? Então se você instalou o Roblox Pela Play Store Desinstala Fechou? Depois que você desinstalar Você vai entrar aqui No comentário fixado Vão ter dois links De download, mano Dois literalmente links Pra você baixar O link 1 E o link 2 Você seleciona Qual a melhor forma Pra você Instala via Mediafire Certo, mano? E acabou Beleza? Depois que você instalasse Vai abrir o Roblox E como vocês podem ver Ele já abre ali o menu Tá ligado? A bolinha flutuante Que aquilo ali É o nosso mod menu Beleza? É o que vai tá possibilitando Da gente tá conseguindo esses Robux Então, mano Eu vou mostrar pra vocês Primeiramente Que eu tô com zero Robux Na minha conta Literalmente eu tô zerado Tá ligado? Nos Robux aqui Dentro da minha conta, mano Então eu tô realmente Zerado de Robux Não tô com nada Tá ligado? Como vocês podem ver Eu vou até arrastar aqui pra baixo Ó, vou recarregar Aqui pra vocês verem Tô passando aqui também O gravadorzinho Tranquilo, certo? Que que eu vou tá fazendo, mano? Eu vou tá fechando essa página Pra vocês não ficarem falando Ah, não sei o que Não sei o que Mano, eu vou fechar Vou abrir aqui o menu Pra mostrar pra vocês Beleza? Então eu vou clicar aqui Pra abrir, mano Bom, rapaziada Então como vocês podem ver Esse aqui é o nosso Modzinho menu Tá ligado? Ele tem várias opções Tá ligado? É até um modzinho bem completo Ele tá na última versão do Roblox Que é a 2.640.730 Beleza? Então ele tem aqui As opções de Robux infinites Que é a mais Tipo, cobiçado Desse mod Tem a Holocar Premium Que é pra você Desbloquear o Premium Mas essa opção só funciona Depois de 24 horas Depois de um dia Tem como deixar você Tem como você deixar os itens Por zero Robux Só que essa opção Mano, é um pouquinho arriscada Tá ligado? Porque você tá mexendo Na P&K do Roblox Ativando ela Tá ligado? Então eu não ativaria Eu só ativaria A de Robux Que é a mais segura Tá ligado? E a de Premium Até que vai também Tem aqui Essas outras opções De Game Game of Pitchons Que eu sei, gente Tipo, você usar Dentro de qualquer jogo Se você entrar Sei lá No Block Streets Da vida Você pode usar Essas opções Dentro do jogo Do Block Streets Se você entrar No Brookhaven Você pode usar Dentro do Brookhaven Mega Pull Do Corre Rápido Enfim Que vai funcionar Beleza? Enfim, mano Eu vou estar ativando Aqui a de Robux Infinitos Já vou deixar Aqui a ativadinha Vou colocar Em um Low Car Premium Vou ativar Essas outras aqui Também Essas três Tranquilão Tá ligado? Só não vou ativar Essa porque Como eu falei É um pouquinho arriscada Então eu não vou arriscar Beleza? Deixa só Deixa Mano Já tá de bom tamanho Robux Infinito Tá ligado? Já com os Robux Você já consegue Comprar os itens No catálogo Então não precisa Ativar isso aqui De itens por zero Robux Fechou? Ah, um detalhe Mano Se você clicar aqui Em fechar Ele vai fechar Por completo Tá ligado? Você tem que clicar Em ocultar Que ele só vai minimizar Então eu vou estar Clicando aqui Pra ocultar Beleza? Beleza rapaziada Mano Já ativei as opções Aqui que eu quis Tá ligado? E agora Eu vou estar abrindo Aqui o meu Robux Tá ligado? Pra mostrar pra vocês Não vou nem atualizar A página Já vou clicar direto Pra mostrar pra vocês Que realmente funciona Esse menuzinho Então eu vou clicar aqui Mano No três Beleza? Então vamos lá Mano Um Dois Três Então dá um ligue Nisso aqui Rapaziada Mano Como eu falei Pra vocês Olha só Como ficou Os meus Robux Aqui dentro Da minha conta Do Roblox Mano Literalmente Muito Robux Rapaziada Muito Robux Mesmo Tá ligado? A parada Tá subindo aqui Mano Eu vou recarregar Pra vocês não Ficar falando Que é edição Ou alguma coisa Do tipo Beleza rapaziada Então mano Realmente funcionou 100% Está funcionando Esse mod Como vocês viram Ele tá na última versão Do Roblox Que é a 2.640.730 Mano É literalmente A última versão Do Roblox Aproveita Já usa Porque o Roblox Ele tem mini Atualizações Micro atualizações E ele atualiza Quase que recentemente Quase que É Quase que toda vez Então é importante Que você já teste Já baixe Já use De uma vez Mano Tá ligado? Robux não é visual Você pode gastar E agora Eu vou estar mostrando Pra vocês Como você pode Realizar a instalação Desse modzinho Tá ligado? Então Bora pra instalação Rapaziada Rapaziada Quando você entrar No comentário fixado E você clicar no link 1 Você vai cair no site Do EncurtaNet Basta você estar Arrastando aqui A tela pra baixo E depois você vai Clicar aqui Pra prosseguir Clicar nesse botão azul Aí você vai selecionar O que tá pedindo Beleza? No caso Meu é carros E vamos ver Aqui tem mais uma imagem Beleza, mano Eu acho que acabou Vou clicar em verificar Verificar Beleza Aí agora Basta a gente estar Aguardando uns 10 segundos E quando carregar aqui Eu volto com o vídeo Beleza? Rapaziada Depois de carregar Você clica em um biter link Tá ligado? Que aí ele vai te jogar No site do Mediafire Pra você estar baixando O mod menu Tá ligado? Então é muito simples Não é um bucho de 7 cabeças Pra instalar Então basicamente O vídeo foi esse Testem muito Porque como eu falei, mano Tá na última versão do Roblox E tá 100% funcionando Beleza? Então vamos ver o que é nóis Valeu Falou E fui, rapaziada